BazarMedic.com.br, use o código de desconto GAME OVER pra ter 5% em todos os produtos. E aí, galeras! Beleza? Começa agora o nosso resumão, o nosso resumo de informações de videogame aqui do GAME OVER. Eu voltei, tô aqui em Londrina, nos nossos estúdios do GAME OVER. Fiquei muito feliz de ter gravado lá no IBGE, todas as empresas que a gente passou, todos os inscritos que tiraram fotos com a gente. Muito obrigado, veio muita gente falar com a gente. Encontramos os inscritos aí que acompanham o GAME OVER há muito tempo, como o Thierry Havoc, lá do Ceará. Encontramos o Henrique Guedes, que passou um dia junto com a gente, várias galeras aí que a gente conhecia das antigas, vários youtubers que a gente conhecia da internet e também pôde conhecer pessoalmente, entrevistar e tudo mais. Então, eu tô terminando de editar o programa do IBGE, acho que amanhã ou depois já consigo colocar no ar toda a edição pra vocês. Beleza, mano? E o seguinte, lembrando, última chamada. Amanhã eu vou sortear isso aqui, que é o box de Hora da Devastação. Super brinde aí do Bazar Magic. Lembrando que no Bazar Magic você tem 5% de desconto se você colocar o código lá GAME OVER, tá em qualquer tipo de compra. Não é só em coisa de Magic nem nada não. Beleza, mano? Vamos para as informações de videogame de hoje? Cara, guerra de robôs é um negócio que não tem desvantagem. Tem vários filmes sobre isso, tem vários programas de TV também que fazem brigas reais de robôs pequenos. Só que imagina um robô gigantão que caiba um cara dentro, bem no estilo Megazord mesmo. Imagina uma batalha real sobre isso? A gente mostrou pra vocês em 2015 que foi feito um desafio entre a galera do Megabots, que são os americanos, e também são os rivais japoneses lá da Suidobashi Heavy Industry. Então, nessa época, em 2015, eles pegaram, fizeram um desafio um contra o outro e agora chegou o momento desse duelo. Dá uma olhada aí nos... praticamente nos Megazords, né? Os robôs que parecem de destruição em massa, com as máquinas de atirar muito forte. Você fala, nossa vida, mas vai explodir tudo, um cara que tá lá dentro vai morrer. Não, não é bem assim. Eles tomaram umas regras pro combate que não vale você cortar o robô no meio, porque isso é meio perigoso, né? Então eles fizeram algumas regras que você pode esmagar o robô do outro e também pode soltar uns tiros que não estraga tanto, sim, que estraga pouco. Esse combate foi marcado, então, pro dia 17 de outubro de 2017, e no próximo programa a gente mostra pra vocês como é que foi. E quem ficou a cargo dessa transmissão foi o Twitch. Vocês conhecem o Brawlhalla? É praticamente um Smash Bros, só que sem os personagens da Nintendo, e disponível gratuitamente pra PC e agora PlayStation 4. Sim, ele já tava ali em acesso antecipado, em teste, em beta lá na Steam, e agora, no dia 17 de outubro de 2017, ele chega também gratuitamente pra PlayStation 4. Olha que notícia boa, tem um monte de gente que caça os jogos gratuitos de PlayStation 4, fala, puxa, não tem tanta coisa lá, só tem o Paladins, só tem alguns poucos jogos. Agora tem mais esse pra você jogar. E se você não conhece o jogo, ele não é pequeno não, viu? Tem mais de 7 milhões de jogadores presentes aqui, e esse que você tá vendo é o trailer de lançamento. Cadê a imagem do jogo? Não, a imagem do jogo não é essa não, depois você procura. Esse daí é apenas a Cinematic, não é 3D, porque o jogo não é 3D. O jogo é todo em 2D, de luta, pra você tentar jogar pra fora da plataforma os seus inimigos, com um monte de combates, um monte de poderes diferentes pra cada um dos personagens, você vai destravando eles e tudo mais. Então, gostou dessa ideia de ter um Smash Bros gratuito? Procura o Brawlhalla. Pensa, um jogo que tá com um hype gigantesco, um jogo de luta Dragon Ball FighterZ. E qual vilão agora que foi anunciado? O Cell, cara, é lógico que ia ter o Cell, né? Um dos maiores vilões aí do Dragon Ball Z. Ele tá totalmente confirmado, e essas são as imagens que mostram o poderio. Olha só, com seu poder enchendo a tela. Lembrando que esse jogo vai ser lançado pra Xbox One e PlayStation 4 em fevereiro de 2018. A gente vê esse jogo na BGS, logo, logo ele tá aí. E a Capco anuncia agora seu novo jogador de Street Fighter V. O nome dele é Zeku. Ele é um grande mestre ninja que usa suas roupas meio coloridas, com esse fundo aí do Monte Fuji, tudo japonesamente aí no cenário. E ele é o último personagem da segunda temporada do jogo. Lembrando que vai ser lançado aí em janeiro de 2018 pra PC e PlayStation 4 também. A Arcade Edition, no dia 16 de janeiro, que vai incluir todos os conteúdos atuais e todas as novidades do jogo gratuitamente. Quer dizer, sem a galera precisar pagar mais por isso. Então, vamos ver um pouco aí da pancadaria do Zeku. Lembra que a gente falou do Elex? Aquele jogo da THQ Nordic e também Piranha Bytes, que é um RPG em mundo aberto, num cenário exatamente pós-apocalíptico. Tem um monte de facções que você vai ter que se juntar a algumas delas e tudo que você fizer, de acordo com o planeta, vai influenciar no futuro desse planeta. Então, ele tem dado seu lançamento no dia 17 de 10 de 2017 pra Xbox One, PC e PlayStation 4 e esse aí é o trailer de lançamento. Curte ficção científica? Curte mundo aberto? RPG? Então, dá uma olhada nesse Elex. O SNES Classic foi lançado pra tudo quanto é país no mundo e trouxe 21 jogos dentro do seu console. Aquele que cabe na mão, você consegue ligar os controles com o mesmo aspecto dos controles antigos do Super Nintendo, só que não é o bastante para os hackers. Eles viram esses 21 jogos e falaram, ah, será que a gente consegue colocar mais jogos aqui? E sim, em pouco tempo conseguiram. Um isolado do Redict chamado Cluster, Cluster, ele atualizou lá o Hacket-X2, que é a mesma plataforma que eles tinham já desbloqueado pelo videogame NES Classic. Então, eles colocaram ali rodando 75% de todos os jogos Super Nintendo, eles funcionam aqui nesse Super Nintendo clássico e também conseguem rodar os jogos de Nintendinho, olha só. Então, quem comprou esse videogame retro da Nintendo e não se contém com uns 21 jogos, tem essa opção. Galeras, fala pra mim, que jogo misterioso que é esse? Muita gente identificou, né? Esse daqui só pode ser o Yoshi Island. E vamos ver se a galera adivinhou, ó. Você sabe que a gente sempre pergunta aqui nos nossos vídeos e o primeiro já foi o 360... 3.600... Nico falou. Game Over é o Yoshi Island do Super Nintendo. Parabéns, 3.600, Nico. É isso aí, acertou. E esse aqui é o jogo misterioso de hoje. Dá uma olhada, vê se conhece de algum lugar esse jogo, se você souber, corre no nosso resumão e responde antes de todo mundo pra mostrar pra todo mundo que você manja muito de videogame. E um abraço aqui pra todo mundo que pediu música, sabe que você pode pedir música pra gente também, pra colocar aqui no programa, né? E hoje eu escolhi a música do Bruno Leonardo Rosa, que falou Sonic Mania. Muito animado, muito divertido, combina com o resumão, então, tá aí. Sonic Mania. Ó o Dr. House, a minha mulher sempre ri nos comentários de remédio, porque o Ministério da Saúde adverte. Legal, né? E o ET Dinheirão, sabe o que aconteceu com o Dragon Ball e depois que ele caiu, virou Dragon Ball Kai. A Daniela Viegas falou assim, o Cuphead não aborda os anos 30 ou é 50 mesmo? Cara, é os anos 20 e os anos 30. Quando começou, quando começaram aquelas animações, tipo, do Mickey e tudo em preto e branco e com uma movimentação esquisita. Então, você tem razão, anos 20 e 30. O Pedro Belarmino falou assim, qual a sua empresa favorita de games? Game Over. O Ivan Aleixo falou assim, Arthur Mito, melhor canal, aí eu também acho, melhor canal. O Bartias K8 falou assim, Arthur, 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 manda salve se você não se importar. Não, não me importa, eu salvo pra você. Eu falei que ele ia deixar a barba crescer, o Robson Lula falou assim, Arthur, usa minoxidinho pra barba crescer, eu tenho um monte de amigo que não tinha nada e hoje tem barba até fechada. Vou pensar, cara, começou? Uma barba cheia aqui, ó. Barba loira? Será que ia ficar legal? O Michael falou assim, desculpa, Arthur, mas eu usei o cupom do Bazar Medic em cartas de Yu-Gi-Oh! Que sacrilege, hein? Mas não tem importância, cara. Lá no site do Bazar Medic, você pode usar o Game Over lá, o código de desconto Game Over pra qualquer produto, seja camiseta, Funko, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic e tudo mais. Mas preferencialmente Magic, né? Aê, Luciano Fernandes falou que conheceu, a gente tá na Play TV. Aê, um abraço pra todo mundo da Play TV, e um abraço pra todo mundo da internet também. O Gabriel lembrou que tá chegando o dia do novo filme de Star Wars. Verdade, cara. Inclusive, a gente já reservou com o nosso amigo João Araújo, abraço aí pro João Araújo, que vocês sabem que é o cara que entende dos meus amigos de Star Wars, que mais entende. Então a gente vai assistir a pré-estreia e depois correr aqui pro estúdio lá pelas 4 da manhã e fazer vídeo live, fazer live pra vocês e depois postar o vídeo. O Danilo Carmo falou assim, o mundo não acabou no mês passado, todo mundo achou que ia acabar no mês passado, né? Só vai acabar mesmo o dia que o Arthur não encerrar mais o programa, falando, é triste, é triste, pra fazer o quê? Com tudo que é bom, não era pouco, a gente vai ter que ficar por aqui. Verdade, cara. Então eu vou continuar falando aí pra salvar o mundo. E galera, se não conhece o nosso Facebook, tem aqui embaixo, tá vendo? A TV Game Over ali no Facebook. Então, tem algumas coisas que a gente posta que não vai pra TV nem nada, só vai pra internet, como por exemplo aqui, quem lembra dos Coming Riders? Lembra que passava quando a gente era criança? Olha só, tem imagem do novo Coming Rider. E no nosso Instagram também, que tá aqui embaixo, tá vendo? É tudo TV Game Over. tem algumas informações que não saem aqui no vídeo, ó, por exemplo, que vai rolar a quarta vez que saem os brinquedinhos do Mario, lá do McDonald's, o que mais? 35 milhões de jogadores no Overwatch, o que mais? E o Brawlhalla, que tem lançamento aqui, acabou de ser lançado. Isso eu já falei. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado um monte do Resmonde. Hoje, olha só, aqui no fundo, tem o presente que eu ganhei. Cara, melhor brinde da VGS. Olha essa caneca que eu ganhei do Gwent. O estúdio tava bonito lá, o stand do Gwent tava bonito, hein? Beleza, ficamos por aqui. Um abraço a vocês, até o próximo vídeo, vai ter live, fique atento aí nas suas notificações. Se você não souber que tem live, clica ali no sininho, que você é avisado. Aparece uma mensagem, tá rolando live de Game Over, deixe você participar com a gente. Beleza, um abraço, até mais, tchau!